que o vócio letras que o vócio letras oi bubuo... Cadê o rica? O rica fugiu a gente ia fazer uma chamada com ricaição também todo mundo sabe né ah pula aquiفي BBQ ihuicuam Milk Olha lá. Não tinha um carro... Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Oi. Vem pra cá, vem pra cá. Fala aí. Calma, calma, calma. Passa aí. Já era, já era. Vem pra cá, vem pra cá. O que nós vamos fazer no dia 6, Lombardi? Vou pegar uma costela. Sábado dia 6 Lá no motor rock costela Uma porrada de motocicletas Um monte de coisa lá Vai ser legal pra caralho Vai ter muito rock, muita costela, muita gente Muita moto, muita alegria Muito rock Rock, rock Beleza Um milhão de costelas Um milhão de pessoas Uma costela pra cada pessoa Gente, é costela gente Sábado dia 6 Vai ser legal pra caralho Mas pera aí que eu vou falar do evento Vai ser lá no motor rock costela Lá no motor rock costela Lá no motor rock costela Eu esqueci o que é Dia 6 de CPI no motor rock costela Junto com as bases XYZ 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 Override E muita alegria Acústicos e calibrados É acústicos e calibrados Lá no motor rock costela Junto com o override E o pessoal da XYZ também XQ? XYZ 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 Do pão setembro Coisa mais bonita do mundo Um monte de rock A partir das 14 horas O que é balujó? 14 horas 14 horas 14 horas 14 horas Só uma dica Não almoça Porque o hang é violento Costela, cara Costela pra caralho Um milhão de costelas Um milhão de pessoas Ele não foi ator famoso É, o que mais? Dá pra gente ir na Vegas, né? Vai aparecer, vai aparecer 32066320 Vegas Guitar Shop Oi, ó, Criação também, estúdio Olha lá, olha lá Mais um parceiro, vai aparecer aí 30, 18, 54, 65 Ah, Vegas Pronto, agora apareceu Vai rolar lá na Da Bauru Puta que pariu, não lembro o endereço Puta que pariu, não lembro o endereço Puta que pariu, não lembro o endereço Lá, a história é pra Guaraná Bauru, 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 Bauru Se põe ventos, lugar bem louco Lá vai ter as costelas de chão Vai ter com os calibrados Vai ter a galera do Overheight também XF11 Olha lá, vai ser legal pra caralho Uau Olha só, amiguinhos Estamos aqui no Criação Estúdio Olha lá, mano Então, fazer a chamada do que mesmo, cara? Café é bom Jesus Tradicional O melhor aroma Pra mim Pra você E pro senhor E pro senhor Café Na hora do café Café na hora do café Olha que bonito Forte e gostoso Pô, ele tá falando do C, cara Olha lá Foi Não, 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 não.